Uma coisa que eu tenho dúvida, que a turma fala, tipo, a data de validade de produto. Tá. Ah, passou um pouquinho, não tem problema, porque... Antigamente não tinha. É, antigamente não tinha, e diz que eles põem uma data de validade, assim, pra ter uma puta garantia, aguenta até três meses pra frente. Eu dei uma entrevista lá no Jô, o Jô Soares, o cara sabe, não é como tava. Do Toma que tá. É, ele... Isso, nossa, o que você faz? Como é que você faz que ele consegue? Ele é bom, ele é bom. Ele é muito artista. Ele é muito artista. É que eu faço gargarejo com bicarbonato. Esse cara é muito artista. E detergente. E detergente. E vinagre. Doutor, me conta o que o doutor falou. Ele falou o seguinte, que ele falou assim, perguntou a idade de validade, ele falou assim, você sabe que outro dia, ele falou dessa voz que você fez, outro dia eu fiquei, que o produto vencia a meia-noite. Eu fiquei olhando a lata, falei, alguma coisa tem que acontecer, o bira, tem que tremer, não aconteceu nada, eu abri rapidinho. Mas pensa só o seguinte, vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. Se você, vamos, imagina que você tem filho? Tem. Tem um filho. Vamos supor que você vai e fala assim, filho, nós vamos pra praia no final de semana, vamos pro Guarujá. Aí seu filho fala assim, pai, eu posso levar o Joãozinho pra praia com a gente? O que você vai fazer? Deixa eu telefonar pra mãe do Joãozinho pra perguntar se você pode. A mãe do Joãozinho chega e fala pra você, se tu quiser levar meu filho, tu leva, eu não confio nele. Tu levaria? A mãe do Joãozinho falou que não confia no filho dele. Eu amarro. Amarro. Mas normalmente, eu amarro. Normalmente não levaria. Não levaria. O que que é data de validade? A mãe do produto, que é aquela que mais conhece, mais confia, tá dizendo que a partir daquele momento, ela não confia mais no produto dela. Então, se você vai confiar, não adianta se telefonar pro 0800 e falar, escuta, telefone 0800 e fala, escuta, seu produto venceu ontem, até quando eu posso comer? Ela vai falar, não pode comer, tá? E se tem outra coisa, se tu comer um produto vencido, se tu passar mal, né, não é que você vai processar, ele se processa, que você tá difamando o produto, tá? Então você não tem nenhuma garantia. É aquela história, você comeria produto vencido? Já comeu, né? Já. Às vezes eu comi o bagulho e eu nem olhei a embalagem. Quando eu olhei, caralho, tava vencido pão de forma. Pão de forma é o rei de fazer bisnaguinha e pão de forma. É que eu falo nas palestras, quem comeria? Todo mundo levanta a mão. Fala, quem daria aqui pro seu filho um produto vencido? Ninguém. Ninguém. Eu falo, por que que você come, então? Você se odeia? Não, porque às vezes não tem outro pão, você come o pão vencido. Não, eu faço, ó, eu geralmente. Seu vinho não tá verde. Que traça, tá com o homem. Bisnaguinha vencida. Verde. Não tá verde, você come. Não, bisnaguinha vencida, eu passo bicarbonato. Detergente. Bicarbonato, detergente. Garbonato. Dá a chuchada, chuchada. Vinagre. E ainda põe no meio uma planta carnívora. Sanduíche de planta carnívora com bicarbonato. Pô, maravilhoso. Eu vi uma dica toda de esponja de pia. É boa essa. Esponja de pia. Como é que vai? Fecha os olhos assim, olha pra cima. Fala assim, eu sou uma bactéria. Se tu fosse uma bactéria, se eu queria morar num local que tivesse comida à vontade, água à vontade e esconderijo, onde é que você encontra isso? Esponja de pia. Lugar perfeito. Então, se tu fizer, todo dia, todo dia, você teria que fazer. Ou se ferver por três minutos, puxou a fervura, três minutos. Ou então, você pega um litro de água dos coletivos sanitários desse por dez minutos. Ou então, mais tecnológico. Você pega uma esponja, deixa ela úmida, embrulha em papel toalha e põe no microondas por dois minutos. Tem que fazer isso toda noite. Ela dura uma semana. Quem faz isso? Peraí, como é que é? Bota no papel toalha a esponja. Já explico. Toalha, deixa a umidade, é uma lúmida, eu vou para a toalha, põe no microondas e desça dois minutos. Aí, você está três horas da manhã na tua casa, dormindo, você abre os olhos e fala, putz, esqueci de desinfetar a esponja. Aí, tu vai até a cozinha, você escolhe uma das três técnicas e faz, graças a Deus, volta para a cama, graças a Deus. Desinfetei. Ninguém faz isso. Não. Ninguém faz isso. Por isso que, graças a Deus, hoje em dia, existem marcas que têm íons de prata dentro. Na esponja. Na esponja. Ah, que legal. Como é que você sabe que tem? Você pega uma esponja e cheira depois de três dias, ela está com um cheiro podre. Ela tem um nojo. Como é que você pode ter nojo de uma coisa que vai lavar o prato que você vai comer? Porra. Não existe isso. Se você pegar uma esponja dessa com íons de prata, você cheira e não tem cheiro. É, e lá em casa tem uma mania que eu adoro também. Hum. Paninho de pia. Ah. Aquele tem um milhão de bactérias a mais. Mão do pano de prato. É aquele paninho. Aquele que você encosta em cima? Isso. Tem uns com íons de prata agora. Paninhos com íons de prata. Paninhos com íons de prata. Maravilhoso. Sabe? Aquelas bactérias que ficam úmidas, né? Bom saber. Então, galera, fica ligado no paninho de pia. Eu adoro paninho de pia. Com íons de prata. Porque o paninho de pia, você limpa e depois vem aquele paninho espalhando aquela bactéria gostosa. Espalha tudo. Nossa senhora. Eu vou já salgar tudo com bicarbonato, vem com bicarbonato e foda-se. Hoje em dia tem vários fabricantes que produzem wipes. Wipes desinfetantes. Você pode passar esses wipes. São lencinhos umedecidos. Ah, mas aí fica caro pra boné, né? É caro, é caro. É caro, porra, né? É muito gourmetizado. É bom, mas é caro. Nos Estados Unidos isso é comum, né? Sabe o que é melhor? Não precisa. Se você usar o inimigo da sua pia, o que é? A umidade. Sim. Então, se você pegar um rodinho... Secador de cabelo. Secar com rodinho. Passa o rodinho, acabou. Precisa fazer mais nada. Só o rodinho. Só o rodinho. É que eu tenho um toque, eu gosto dela sem gotas. Então, eu passo o pano pra dar uma secada. Aí depois você põe pra lavar. Um paninho, né? Mas aí você também pode... Tchau. Tchau. Obrigado.